Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais uma gameplay e possivelmente uma série aqui no canal Que é do jogo Naruto Toboroto Shinobi Striker Caso você seja novo e não conheça, eu já trouxe alguns vídeos dele aqui no canal Então é só vocês estarem dando a conferida aí, beleza? Bom, e antes da gente começar eu quero mostrar pra vocês aqui a configuração do jogo no meu computador Lembrando que em todos os meus vídeos de gameplay vai estar na descrição do vídeo A configuração do meu computador também, beleza? Bom, vocês podem estar vendo aí, eu diminui tudo O que dava eu desativei Como pode ver, tá desligado Olha só, diminui o máximo que deu e o resto eu desativei tudo, beleza? E essa opção aqui eu posso diminuir um pouquinho, só que a qualidade do jogo não vai ficar muito boa Então eu deixei em 100 mesmo que é o padrão, beleza? Bom, então vamos estar voltando aqui e estar iniciando aqui um novo jogo E vamos ver, quem sabe eu posso tentar fazer uma nova série, beleza? Esse é um jogo que eu gostei bastante É um jogo que não é muito grande Também não é muito difícil Então eu gostaria de trazer a gameplay dele pro canal Quer dizer, uma série, né? Mas enfim, vamos lá Selecionar a vila natal Obviamente vila da folha Eu não sei se conforme você escolhe outras vilas Influencia nas missões Eu acho que não Mas sei lá, não tenho certeza Ó, o da vila da nuvem Da pedra eu gostei Mas enfim, vamos aqui, vila da folha Homem ou mulher, deixa eu ver Não, vou criar um personagem masculino Tipo de corpo Eu quero bem uma criancinha mesmo Caraca, olha esse monstrão Tá, vamos ver aqui Aí, vai ser esse Esse é o menor que tem? Eita, não, calma aí, clica errado Não, eita, digaça, pera Tá, esse daqui é o 5 Tem esse Não, vai ser o 5 mesmo É assim uma criança, beleza Cabelo Caraca Tá, vamos ver aqui Lembrando que essa personalização aqui, pessoal Caso vocês nunca tenham jogado É só de começo, beleza Mais pra frente no jogo Vocês podem estar comprando mais equipamento Mais cabelo diferente Roupa, essas coisas Vamos ver Esse cabelo aqui eu acho que é do Gara Esse aqui eu não sei Esse aqui eu também não sei Esse aqui eu acho que é do Sasuke Não sei Parece Pô, eu gosto bastante do Kakashi Mas daqui de todos Eu gostei mesmo só do Kakashi Deixa eu ver Ó, do Naruto Ah, vai ser o do Kakashi Cadê? Por enquanto vai ser ele Sobrancelha eu não ligo Olhos Vamos ver Ah, eu já sei qual é o que eu quero É lá o último Só que eu vou mostrando pra vocês aqui Pra vocês terem uma noção Ó, o olho do Gara Não, pé Eu acho que é do Gara Pô, tem vários olhos bacanas Pô, show de bola Só que eu já me decidi Opa, esse olho aqui é familiar, hein Eu não lembro de quem é Caraca Pô, eu conheço as personagens que tem esse olho Só não lembro qual é Ó, esse daqui também Rock Lee Clássico, né Esse olho gigante Tá, vamos ver Caraca, de quem que é isso? Nunca nem vi Ué, pera aí Cadê o olho? Ah, não, tá Esse aqui é só formar Pô Não, é a pupila que eu já tinha escolhido, né Tá, eu vou escolher esse daqui Aqui pupila Que vai ser a última Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Tem vários tipos diferentes Cadê? Caraca, olha esse Tá, o meu, se eu não me engano, é o último Eu acho que é um personagem assim, diferente Aí, é esse olho aqui, ó Eu não lembro quem é no anime que tem esse olho Quer dizer, eu lembro e não lembro Caraca, o tamanho do nariz Não sei nem pra que eu tô mexendo Não digo pra isso não Ah, esse nariz aqui tá perfeito Boca Ah, dane-se Pintura facial Deixa eu ver Lembrando que dá pra conseguir pinturas faciais É, mais pra frente no jogo também Então, por enquanto, eu não vou Colocar nenhuma, não Deixa eu ver agora Cor Cor do cabelo Pô, o branco é show de bola Só que fica meio cacaxe, né Ah, meu cabelo é preto Eu vou achar preto por enquanto Cor da pele Deixa eu ver Pô, eu sou um pouco mais claro que isso Mas, eu acho que eu sou mais... Pô, eu não sei Caraca Vai ser esse daqui Cor dos olhos Caraca Caraca, olha esse azul, cara, bonito Mas eu quero algum olho assim, tipo, diferente Ah Pô, esse daqui é legal, hein Olha esse daqui Ah, vai ser esse por enquanto Cor das partes Seria Ah, a bandana Vou botar um branco Não Ah, vou botar o verde aqui Aí, esse daqui Ahm Cor do cabelo Vai ser esse Pô, meu personagem Eu não quero ele muito Sei lá, muito colorido não Ó, vermelho Ó, vermelho Laranja Não sei Vou botar um branco, talvez Dá pra mudar a cor também depois É... Tá, eu vou botar um branco Só pra ficar um pouquinho diferente E, beleza Tá pronto o meu personagem Ah, deixa eu ver Beleza Confirmar A voz Deixa eu ver a última Não Ah, isso aqui é legal Pô, é muito difícil Não Caraca, é muito difícil Ah, vai ser essa Registrar o avatar Ok Aí, vai começar Vamos ver Ah, não Mano Caraca, eu esqueci de colocar o nome Nossa, não acredito nisso Caraca Não, eu não fiz isso Pera aí Não Não vai ficar com esse nome, não Ah, eu quero passar isso tudo Ah, que droga Eu esqueci do nome, pessoal Caraca, ferrou Vamos lá, passa, passa Ah, tá de sacanagem Que eu esqueci do nome Tá, vamos voltar Não, não vou deixar assim, não Agora sim, pessoal Coloquei o nome Pô, caraca Pô, como é que eu esqueci do nome? Mas, beleza Eu acho que eu coloquei Tudo igual Que no caso eu tive que excluir o personagem Criar de novo, né Mas, enfim Vamos lá Ah, beleza Se vocês quiserem ler isso aí, pessoal É só ir pausando o vídeo, beleza Beleza, chega de conversa Aí Tá, já sei Beleza Tá aqui o nosso ninja Ó Caraca, show de bola, hein Pô, nossa Olha que saudade de assistir o Naruto Shippuden Caraca Ó, Kakashi Naruto Tsunade Primeiro, segundo Terceiro Hokage Quarto também Caraca, só não lembro o nome dele Tá, vamos lá Vamos ver Lembrando, pessoal Que eu tô gravando com o MSI Como vocês podem ver ali no canto esquerdo superior É, eu costumo gravar com o Bidecam E também o meu áudio Eu tô gravando com o celular Então pode ser que não fique sincronizado o vídeo com o áudio, beleza Porque meu headset, ele... Tá muito ruim pra gravar vídeo Então, é... Vou ter que voltar a gravar com o celular Beleza Arena ninjutsu Ah tá, tô ligado Aí, até que fim Missão solo Treinamento Treinamento básico Aprenda os controles de ninja básico Beleza Aí, só vamos Ah, o treinamento É... Ah, eu gostei da... Ah, eu não sei Caraca, buguei aqui Pera É, mas ficou legal Ficou legal Pô, eu pense... É, estranho O cabelo do Kakashi diminuiu Olha a impressão minha Eu achei que era do tamanho desse meu Mas não O dele é menor Ó, caraca, que sinistrão Ó, dá uma boa capa de vídeo, hein Ah, não Mas tem esse nome aqui na tela Ah... Já estragou Mas enfim, vamos lá Tá, mexer Pular Tá Depois vem correr Ah, tá, corre na parede Tô ligado Tá, Kakashi vai logo Pô Ok Vamos lá Aí Ah, o pulo de chakra Pô, eu... Caraca, eu quase não usei isso no jogo Ah, uma coisa também que eu esqueci de falar, pessoal O motivo por eu ter... É, decidido Pensar em trazer uma série pro canal Porque eu já zerei esse jogo Ou seja, eu gostei bastante Por isso que eu disse que ele não é muito grande Não é difícil de zerar É... Aí eu pensei, pô Poderia trazer uma série pro canal É um jogo que eu gosto É... Pô, e não é fácil Quer dizer, não é difícil de zerar Também não demora muito Enfim, vamos ver, né Bom, vocês tão vendo o que precisa Pra poder passar pro outro lado, né Mas eu vou fazer isso Não, mano Mano, eu posso andar na parede, tá ligado Pra que que eu vou jogar a Konai com um fiozinho Pra me jogar Ó, eu ando na parede, rapá Aqui é malandro Pensando o quê Aí, cheguei Na primeira vez que eu joguei esse jogo Caraca, eu demorei muito Pra poder passar dessa fase Que eu ficava tentando jogar a Konai E... Caraca Me dei muito mal Beleza Caraca, já? Sério? Nossa Beleza, vamos lá Aí Trava... Ah, tá Calma aí Eu tinha trocado aqui pro botãozinho do lado do mouse Aí Trava a mira Só vamos Vai, que é isso Ah, tá Ferramenta ninja Aí Cês acreditam que eu zei esse jogo E não Tinha usado esse negócio pra travar a mira? Defesa Tá Isso aqui eu também não usei no jogo Pronto Já fiz o objetivo Eita, rapá Isso é forte, hein Gostei Ah, peraí O objetivo não é esse não Pera Ai Me acertou Acorno Toma Peraí Peraí Esse ataque é do Rock Lee, não é não Parece Olha só Parece coisa do Rock Lee Ah, tá Usar substituição, pera Aí Pronto Mais Toma Errou Eita Eu vou morrer Não Ai Caraca Beleza Concluí Isso que é importante Agora são uns ninjutsu Boa Beleza Voltei aqui É Tinha que dar uma saída rapidinho Mas enfim, é importante que eu voltei A filha da mãe Que merda é essa? Ah, tá Aquela Esqueci o nome Enfim, é a super velocidade, né Caraca Deixa eu ver Opa, agora é o especial Toma Como se usa me acertar Eu tanto com meu especial ativo Toma Ai Eita Caraca Só o tutorial A gente não ganha nada não Beleza Recompensa Galo Você adquiriu a recompensa a seguir Beleza E mais conversa A gente não ganha nada não E aí Missão de RV De treinamento Ahn Treinamento especial do Kakashi Mais uma Cadê? Hoje é É que dia Ah, hoje é domingo E o Opa Hoje tem episódio Boruto Poxa, já vou sair daqui Já vou direto assistir Depois eu edito o vídeo Beleza Acabou, acabou Ah, nossa Essa missão eu lembro Caraca, é muito chata Mas enfim Quem sabe fica para o próximo vídeo, né não? Bom pessoal Então espero que vocês tenham gostado É Como eu disse Eu pretendo trazer uma série desse jogo para o canal Mas Vamos ver como é que vai ficar Beleza? Bom Então a gente se vê no próximo vídeo E Valeu Tchau Tchau